Oi, eu sou a Paula Stefânia e sejam bem-vindos de volta a este ateliê lindo, maravilhoso e hoje, gente, talvez esse vídeo não termine muito bem. Por quê? Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pintar o álbum de figurinhas da Copa do meu irmão José Daniel. Quem me acompanha mais tempo vai lembrar do José Daniel, meu irmão, que antes ele aparecia em muitos vídeos aqui no canal, agora ele cresceu, já é um bebezão, um adolescente e não gosta muito mais de câmeras. Mas enfim, gente, por que eu vou fingir que eu vou pintar o álbum dele? Porque, na verdade, eu comprei outro álbum de figurinhas, porque eu sei, né, que quem coleciona não gosta de alterar a capa e tudo mais, eu não queria deixar ele chateado. Então eu vou fazer uma pegadinha com ele e vamos ver se ele cai nessa. Ah, e eu preparei outra surpresinha pra ele também, gente. No final, eu vou dar uns pacotinhos de figurinha e quando ele abrir, ele vai descobrir... Só vai descobrir o quê? Ele vai descobrir se você assistir esse vídeo até o final. E mais um motivo pra você assistir esse vídeo até o final é que eu vou pintar mais um pedacinho dela, da pincerela, a minha pincel bochechudinha, que eu tô pintando um pedacinho de cada vez no final de cada vídeo até ela ficar pronta. Mas tudo isso vai acontecer depois da vinheta. Então, galera, antes de começar a gravar, a pintar ele, né, eu preciso fazer a foto dessa capa, que tem que ficar incrível, chamativa, colorida. Então, eu vou fazer assim, fazer umas pocinhas de tinta e vou arrastar o pincel. Vamos ver se vai ficar bom. Ai, isso vai ficar lindo. Agora é só tirar aqui a lambança pra gente começar de verdade. Eu vou fazer uma coisa que talvez doa o coração de muita gente, de muitos aficionados por álbuns de figurinha da FIFA. Mas é preciso. Por quê? Porque eu preciso lixar essa capa pra tinta pegar melhor. Então, eu vou destruir ela agora nesse exato momento. Eu vou lixar primeiro com essa lixa mais grossinha e depois com a mais fina pra igualar e uniformizar tudo. Gente, gente, olha aí os coitados desse álbum. Ele nunca pensou que ia cair da esmalge ou uma arteira. Espero muito que a minha pintura fique boa, que vale a pena o sacrifício do coitado do álbum. Mas tá, consegui o que eu queria. A superfície já tá bem rugosa e pronta pra receber a tinta. Agora sim, eu posso começar a pintar. Preciso definir aqui o que eu vou pintar nessa capa. Então, eu vou pegar aqui meu caderninho. Bom, eu pensei. O fundo, gente, eu quero fazer uma coisa assim, meio bola de futebol. Sabe a bolinha que tem em várias exáguas? Então, eu quero fazer o fundo todo assim. Aí, aqui no meio, gente, eu quero que tenha um ciclo assim, ó, com alguma coisa escrita. Não sei se eu escrevo o nome do álbum, FIFA, ou se eu escrevo uma palavra que lembra de futebol. Se eu ver, se eu ver, se eu ver. Já sei, vai escrever. GOL! E espero que muitos gols do Brasil. Ziu, ziu, ziu. Lembrando que isso aqui é só o rascunho. O rascunho é sempre uma arte não compreendida. As pessoas que olham por um rascunho antes de ficar pronto acham que vai ficar horrível. Mas não. É onde tudo começa. Aqui depois eu posso começar a aperfeiçoar os traços. Bom, e além do fundo de hexágonos e da palavra gol no meio, eu quero fazer mais umas coisinhas aqui ao redor, gente. O que eu faço? Já sei. Eu vou fazer alguns elementos que lembrem futebol. Tipo, bola, né? O mais óbvio. Uma bola aqui também com os hexágonos. O que mais? Um troféu. Será, gente? Será que esse troféu é nosso esse ano? Eu já nem crio mais expectativas, sabe? E aqui embaixo, sim, eu vou escrever o título do álbum, né? Que é FIFA World Cup Catar. Já tenho aqui a ideia do meu desenho. Ainda falta complementar ele. Mas o importante é que eu já sei por onde eu vou me guiar. E eu já posso começar a pintar. Já tá bem sequinho. Agora eu vou só dar uma lixadinha com essa lixa bem fininha. Pra tirar um pouco das texturas que o pincel deixa. Pra deixar mais lisinho. E já tenho a minha tela em branco. Vou começar a passar o lápis aqui, então. Pra transferir o desenho do papel pro meu álbum. E vocês me conhecem, né? Tudo que eu faço eu gosto de fazer bem coloridão. Eu não sou pessoal muito neutra. Então eu vou pintar agora alguns hexágonos desses com várias cores. Não quero pintar todos. Eu quero fazer eles concentradinhos aqui no meio. E alguns espalhados assim, mais pras pontas, sabe? Acho que vai ficar bem estiloso. Enquanto eu pinto, pra gente não ficar aqui sem assunto. Deixa eu ler umas perguntas que me mandaram aqui pelo Instagram. Eu sempre peço que vocês me fazerem perguntas no Instagram. A gente fofoca bastante por lá. Então se você ainda não me segue, o meu perfil é esse aqui. E a primeira que eu vou responder é a da Isabelle. Que perguntou. Você vai ter uma oficina de arte aqui em São Paulo? Sim, Isabelle. Muito em breve. A gente fez a nossa primeira oficina de arte aqui no Rio de Janeiro. Que foi, assim, um sucesso. Superou todas as minhas expectativas. Foi algo que eu amei muito fazer. E quero muito repetir mais vezes em mais estados. E a gente já tá trabalhando pra isso. Então vocês me aguardem. E quando eu for liberando mais informações sobre datas. Sobre vendas de ingressos. Aí eu vou falando com vocês lá pelo Instagram. Aqui pelo YouTube. Então fiquem de olho. Me sigam em todas as redes, tá bom? Tá tudo coloridinho. Agora eu vou começar a delinear com uma caneta preta bem fininha. Só pra criar mesmo, né? Uma divisão entre uma cor e outra. E vamos para a pergunta da Bebela Bela. Que falou... Todos os seus cachorros foram adotados? Na verdade, gente. A gente só tem um cachorro. É a Mona. Que, na verdade, a gente não adotou ela. Ela adotou a gente, entendeu? Porque ela era uma cachorrinha que vivia aqui no condomínio. Ela chegou aqui. Ninguém sabe a história dela. Aí ela começou a ficar muito na casa da minha mãe. Ficava muito na casa de outros vizinhos também. Só que ninguém conseguia adotar ela. Porque ela pulava os muros. Ela não ficava num lugar só. Só que ela começou a se achegar lá pra casa. Ela conquistou a gente. Porque ela ri. Aquela risadinha dela conquistou o nosso coração. E aí ela foi ficando, foi ficando. E agora ela mora com a gente. A Jujuba, ela mora aqui onde é o ateliê. Que é a casa da minha mãe. Ela também foi adotada. Então a gente acha que o certo mesmo é adotar os cachorrinhos que estão precisando, né? Vocês já tem tantos por aí. Por que a gente vai comprar? A paçoquinha também era adotada. A gorda é adotada. A goura, gente, essa parte dos ícones que vão ter aqui ao redor da arte central. Eu vou fazer com uma caneta mais grossa pra eles ficarem mais destacadinhos. E eles, claro, vão ficar em preto e branco, né? Porque se eu colocar colorido vai confundir muito com o fundo. Deixa eu ver a pergunta aqui da Duda Barcelo que falou... Se eu tenho vontade de morar em outro lugar ou país... Gente, esse ano a gente fez uma viagem pra Europa. A gente foi parar na Suíça. Que país, gente. Que lugar. Esse é um lugar, assim, que eu talvez morasse um tempo. Eu não sei a vida toda. Porque é um país, assim, que tem um inverno muito rigoroso, né? Que neva. Não sei se eu me acostumaria, assim, com o ano do frio. Mas na primavera, no verão, parece o paraíso na Terra. O transporte funciona muito bem. A natureza super bem cuidada. Tem um rio cristalino passando no meio das cidades grandes, gente. Como eles cuidam da água, da natureza, né? Como eles sabem a importância disso. Então, é um lugar, assim, que ganhou meu coração. Deixei um pedacinho do meu coração lá. Assim como eu tenho em outros lugares também. Na Colômbia. Não dá pra dizer que eu moraria. Mas passaria ótimos dias lá. Fazer ele bem grandão aqui. Vou pintar de dourado. Por quê? Porque eu vi que tem pra vender umas edições douradas desses álbuns. Só que eu achei um absurdo de caro. Só porque é dourado, gente. Como assim? Dá uma pintar de dourado aqui e pronto. Ele vale o quê? Uns 500 reais, não é isso? Então, quem disse que eu não posso ter meu próprio álbum dourado pagando bem menos, né? Taca a tinta dourada aqui. A Maria Júlia perguntou, onde você aprendeu a falar espanhol? Olá, chica, que tal? Joga espanhol quando eu vou a Colômbia. Eu gravei, gente, duas temporadas inteiras do meu programa de ciências pra crianças. Que tá disponível no Disney+. Se chama Next GeoLab. Se vocês não conhecem, pesquisem lá no Disney+, que tá lá a coisa mais linda do mundo. Então a equipe, ela toda falava em espanhol comigo. Só tinha uma tradutora, mas era o tempo todo ouvindo espanhol. E eu casei com um colombiano, né, gente? Então eu ouço espanhol o dia inteiro. Então é impossível não aprender assim, né? Gente, tô quase acabando. E a Valesca quer saber quando que eu vou terminar a pintura do meu teclado. Vocês me cobram tanto esse teclado, né, gente? Eu sei, eu sei que eu tô devendo eu gravar essa semana. Eu vou começar a gravar mais teclinhas dessa semana, porque é um vídeo muito trabalhoso, muito mesmo. Acho que em cada teclinha dessa vai assim, uma hora, fácil. Mas torçam por mim que um dia eu termino. A sua outra surpresa que eu vou fazer pro José, na hora que ele for abrir as figurinhas, ele vai encontrar a figurinha dele. Então, o que eu fiz, gente? Eu peguei uma figurinha, né, do Neymar, do time do Brasil, e tirei uma foto. Aí, gente, eu recortei a cabeça do Neymar, coitado. Tirei a cabeça dele fora, tirei o nome dele, e substituí pela foto do José Daniel. Eu encaixei bem bonitinho ali o pescocinho dentro da camisa, e ficou perfeito. Depois eu me empolguei e quis fazer também a do Nicolás. Tadinho, né? Colômbia, já que eu não fui pra Copa, né? Eu vou botar ele que ficou a camisa do Brasil. Eu queria muito ele botar a colômbiana, mas não tem. No álbum, não tem. Então, ele é metade brasileiro agora, então tá tudo bem. Olha como ficou lindo! Ah, quer saber? Vou fazer a minha também. Ficou meio esquisito isso aqui, hein? Mas tá, tá valendo. Aí, depois, eu imprimi, cortei, e abri um saquinho de figurinha lá por trás, e substituí as figurinhas originais. Vou botar ela aqui meio por baixo das outras, e vou entregar pra ele. Agora, pessoal, eu vou só dar uma consertadinha aqui nos borradinhos, que sempre fica um ou outro, mas estamos quase lá. E... Volou! Terminei! Fabrinha! Oi! Você viu meu álbum de figurinha da Copa? Hum, eu acho que eu fiz sim, por aí. Pois é, essa! É... Então, eu tenho uma sorpresa pra você, irmão. Vem cá! Chegou a hora, gente. Chegou a hora. Vem cá, irmão. Senta aqui. Tomou uma aguinha já? Senta aqui. Uma cadeira, uma cadeira pra ele, produção. Isso, isso. Vai, senta aí. Pensa assim, coisas boas, mentaliza aquela praia que você gosta muito de ele, sabe? Relaxa, eu quero você no seu melhor momento. Olha só, meu bebezão, como cresceu, gente. Tá, se você pensa isso. Então, José Daniel, você sabe que eu gosto muito de pintar coisas, né? Você lembra que eu pintei o iPad, o seu iPad ficou super legal, não ficou? Ficou. O desenho? O que é que eu pintei mais? Todas as festas de aniversário, suas, assim, que eu já fiz, que eram muito legais, não ficou? E se, José Daniel, por acaso, assim, não tô falando que eu pintei, se por acaso, imaginação, imagina, eu tivesse pintado o seu álbum de figurinha, assim, você ia ter gostado do seu álbum da Copa? Paulinha, eu tô colecionando a figurinha pra vender daqui a uns 20 anos e ganhar uma grana, né? Aí, né, desvaloriza, tem esse negócio todo. Ou seja, que eu não... Eu não ia gostar do teu álbum pintado. Eu ia atrapalhar, né? Então, e se eu te contar que eu pintei seu álbum? Você não fez isso não, né? Não ficou legal? Ficou bonitinho, vai. Olha só, pensa pelo lado bom, José Daniel. Ninguém vai ter um álbum igual o seu, só você vai ter esse álbum ali. Que graça tem todo mundo ter a capa igual. Você vai ser o diferentão. Ah, Paulinha, eu gostei, mas, sabe, tem como você tirar a tinta lá? Tirar a tinta? É, voltar a ir a normal. Passar uma acetona? Ele não imagina o que eu fiz antes de passar essa tinta, vocês lembram? Então, não dá não, não tem essa possibilidade não. Você vai ter que ficar com ele assim. Ah, aí tá bom, então. Tô brincando! Pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Tá vendo como ele é bonzinho, gente? Ele não ficou muito bravo não, vocês viram, né? Mas, olha só, José, seu álbum está aqui são e salvo. Mas você caiu na minha pegadinha da malandra, entendeu? Mas, agora eu quero que você me ajude. Eu comprei umas figurinhas aqui. Esse álbum aqui vai ser meu, tá? Porque eu quero ser diferentona. E eu comprei umas figurinhas aqui pra mim, ó. Eu quero que você me ajude agora a colar. Deixa eu ver, vamos ver se tem a chance de ter alguma figurinha dourada aqui. Ai, será que vai ter alguma dourada, gente? Eu quero uma dourada. Tá, vai, José, me ajuda a abrir essas. Eu abro essas. Caraca, Paulinha, você deu som. O quê? Paulinha. O quê? Você conseguiu duas douradas em um pacote. Duas douradas. Olha esse sorte de principiante, gente. É o meu primeiro pacotinho de figurinha. Ó, da Itália e da Alemanha. Dois países que eu amo. Eu não quero 7 a 1 de novo, hein? Por favor, pessoal. Por favor. Oh, da Alemanha. Outra dourada. Eu tô muito soltuda, gente. Ó, tá vendo? Se você ficasse com o meu álbum, você ia ter ganhado 3 douradas de uma vez só. Tá vendo? Vai, mais uma, hein? Vamos abrir junto essa aqui. Vamos abrir junto. Vai, 1, 2, 3. Ih, abre o seu, abre o seu. Vai, 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 vai. Paulinha. Que time é esse que eu não conheço? Que time é esse que eu não conheço? Esse eu acho que vai trazer o ex aí. Esse aqui vai, hein? Ó, esse aqui, então. Esse aqui vai ficar só na banheira esperando a bola fazer o gol. E essa, ó. Essa cabeçuda aqui. É assim que a gente ganha. Essa cabeçudinha aqui, ó. Vai ser a juíza. Juíza que vai, ó. Se desperjusta. Gostou, jogador? Onde você vai colar no teu álbum agora? Arruma um espaço pra ela. Deixa eu colar aqui as minhas douradas, tá? Dá licença. Meu álbum exclusivo. Gente, eu tô muito impactada ainda. Como que eu consegui ganhar três douradas? Comprando cinco pacotinhos de figurinha. É muita sorte. E agora eu quero que vocês me falem aqui nos comentários qual capa de álbum vocês preferem. A da FIFA, toda séria e que todo mundo tem. Ou a da Paula Estevânia, toda coloridona e super exclusiva. Me conta aqui nos comentários. Beijo, juro, beijo pra vocês e... Até o próximo vídeo. Tchau. Opa! Pera aí que antes de acabar, deixa eu cumprir um combinado, né? Agora vamos pintar mais uma partezinha da pincerela. Pera aí que antes de acabar, deixa eu cumprir um combinado.